Salveiro Par, o melhor São João da região O nosso povo feliz, que traz no peito a raiz e a força desse sertão Na estação do forró, esse ano é a alegria Vem com a força renovada, recheada de poesia Com uma grande estrutura, valorizando a cultura E o São João da harmonia Trazendo pra nossa gente a maior atração E da gente de Tejozinho, Flávio Leandro e aviões A estação do forró é uma só alegria Abrindo hoje os seus portões Minha safona, minha voz e meu baião Esse meu chapéu de cor e também o meu jibã Vou juntar tudo, dar-te presente ao museu É a hora do adeus, de Luiz, rei do baião Vou juntar tudo, dar-te presente ao museu É a hora do adeus, de Luiz, rei do baião Vem com brincar onde ele só foi E só Pedro não vai ser de brincadeira Tem um homem ou não, de Luiz O rei do baião deve ser de nossa bandeira O amor vai te pegar Você não vai ficar só O melhor São João que há É na estação do forró É na estação do forró O melhor São João que há São Pedro não está te chamando Vem se encontrar o rosa O amor vai te pegar Você não vai ficar só O melhor São João que há É na estação do forró Pode vir de Malaíco e Amor Eu não vou dar nem aí Nossa gruta tem de sangue Mas não vai ser pra tratar Por ninguém Pode vir de Malaíco e Amor Eu não vou dar nem aí Isso é verdade Nossa gruta tem de sangue Mas não vai ser pra tratar Por ninguém Malaíco e Amor Tá começando agora O show Que representa a abertura O melhor São João que é pra cá Cezinha Malaíco e Amor Malaíco e Amor Malaíco e Amor O grande amor Sei vai ter Malaíco e Amor 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 O grande amor não se acaba assim Malaíco e Amor Cezinha O que é só pra ferrar, o amor que a gente ia perder Saúde da vida se assim é novo, no Brasil E a fé é sensação de novo Pois a gente vem pra sonhar, alguém que se deseja me perder Saúde da vida se assim é novo, no Brasil E o futuro nasceu sem nem A equilíbete é a topada, os nossos cúmulos sonham Saúde da simpatia, que é a marca que mexe no ar Mas tem quem pode não ser, que me deixa chorar Saúde da vida se assim é novo, no Brasil Saúde da vida se assim é novo, no Brasil Saúde da vida se assim é novo, no Brasil Saúde da vida se assim é novo, no Brasil Saúde da vida se assim é novo, no Brasil Saúde da vida se assim é novo, no Brasil Saúde da vida se assim é novo, no Brasil Saúde da vida se assim é novo, no Brasil Saúde da vida se assim é novo, no Brasil Saúde da vida se assim é novo, no Brasil Saúde da vida se assim é novo, no Brasil Saúde da vida se assim é novo, no Brasil Saúde da vida se assim é novo, no Brasil Saúde da vida se assim é novo, no Brasil Quando a sanfona toca a quadrinha grita, Suíza é o rei do paião. O pé de serra, todo laço, a tranca voa, Seja no céu ou o som, o acordeu, Que seu Luiz deixou-lhe alcançar. Não vou ter tudo no chupone, vão começar a festecer, É chegado junto e todo mundo, O forró se balança. Não é como sabe o que faz a minha planta, E ninguém sabe eu. Não tem muita gente que faz o ar, Queiro que é fó, Toda essa gente se espalhar, E na sua boca do rei na terra sua, Hoje a dia faz amor, E vamos a gente aproveitar. Não tem muita gente que faz o ar, Queiro que é fó, Queiro que é fó, Queiro que é fó, Queiro que é fó, E vamos a gente aproveitar. Não tem muita gente que faz o ar, Queiro que é fó, Queiro que é fó, Queiro que é fó, Queiro que é fó, E vamos a gente aproveitar. Clicível que é fó, Queiro que é fó, Queiro que é fó, E vamos a gente aproveitar. Tchau.